O primeiro presente de Natal O anjo Gabriel disse a Maria Você terá um filho Como? Perguntou Maria Eu não sou casada O Espírito Santo de Deus virá sobre você O bebê será filho de Deus Maria acreditou no... Maria era noiva de José Mas ele não acreditou na história dela Então, o anjo o visitou também Maria não está mentindo O bebê dela será o filho de Deus Seu nome será Jesus Assim, José casou-se com Maria Muitos meses se passaram Então, eles viajaram para Belém A cidade natal de José Por ordem do governo Depois daquela longa viagem Chegou a hora do bebê nascer Mas todas as pousadas de Belém Estavam cheias Por isso, o filho de Deus Nasceu numa estrebaria Envolto em panos E deitado numa cama de palha Deram a ele o nome de Jesus Naquela noite Um anjo apareceu A alguns pastores Nas montanhas Perto de Belém Boas notícias Disse o anjo Nasceu o salvador Ele está em Belém Deitado numa manjedouro De repente Mais anjos apareceram Eram tantos Que encheram o céu Glória a Deus Nas alturas Eles cantavam E paz para todos Os que lhe querem bem Quando os anjos se foram Os pastores correram para Belém Eles encontraram o bebê O seu salvador Deitado sobre a palha Exatamente como o anjo havia dito Depois de verem Jesus Os pastores atravessaram a cidade Eles estavam muito animados Contaram a todo mundo O que havia acontecido E louvaram a Deus Por tudo o que ele fez O Filho Amado Antes de Deus enviar o salvador Disse o profeta Malaquias Um mensageiro virá Para preparar o caminho para ele Então Veio João antes de Jesus Fregando as margens do rio Jor... Preparem o caminho do Senhor João disse Deus está enviando alguém Muito especial para o seu povo Mudem seus caminhos Arrependam-se das coisas más Que vocês têm feito Sejam batizados E foi isso mesmo? O que as pessoas fizeram Você é o prometido? Eles perguntaram Não Disse João Eu não sou digno nem de carregar suas sandálias Ele vai fazer coisas incríveis Vocês vão ver Jesus veio até João Para ser batizado Quando João viu Jesus Ele disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eu quero que você me batize Eu quero que você me batize Disse Jesus Não Respondeu João Eu é que preciso ser batizado por você Confie em mim Disse Jesus Esta é a coisa certa Assim João batizou Jesus O Espírito de Deus Desceu sobre Jesus Como uma pomba Este é o meu filho Deus disse Eu o amo Ele me agrada muito Uma prova no deserto O Espírito de Deus Levou Jesus para o deserto Ele não comeu nada Durante 40 dias e noites Depois disso Jesus estava com muita fome Sabendo que Jesus estava com fome Satanás o tentou Ele apontou para umas pedras e disse Se você é o filho de Deus Mande que essas pedras Se transformem em pães Jesus respondeu a Satanás Usando as palavras de Deus na Bíblia Não é só de pão que vive o homem Ele diz Mas daquilo que Deus diz Em seguida Satanás levou Jesus Ao topo do templo Se você é o filho de Deus Pule A Bíblia diz que os anjos de Deus O salvarão Então Jesus usou a palavra de Deus Em sua segunda resposta Também está escrito Não ponha à prova O Senhor seu Deus Disse ele Por fim Satanás levou Jesus A uma montanha De lá Mostrou-lhe todos os reinos E riquezas do mundo Isso tudo pode ser seu Disse ele Se você se prostrar E me adorar Vá embora Satanás Jesus ordenou Então ele citou mais uma vez A palavra de Deus Porque está escrito Adore o Senhor seu Deus E sirva somente a Assim que Jesus disse isso Satanás o deixou Em seguida Anjos vieram E cuidaram de Jesus Jesus enfrentou a tentação E não pecou Nem sequer Uma vez O rei e o reino Jesus viajou ensinando Sobre o reino dos céus E multidões o seguiam Eles ainda não sabiam Que Jesus era o reino Mas ele os ensinou A viver Como o povo De seu reino As pessoas fazem o bem Disse Jesus Quando o bem Está em seus corações As pessoas fazem o mal Quando o mal Está em seus corações Deus quer tornar O seu coração Como o coração De Não se preocupe Com o que comer Ou vestir Disse Jesus Coloque Deus Em primeiro lugar Em sua vida Obedeça a ele Confie nele E ele suprirá Todas as suas necessidades Jesus ensinou esta oração Deus Pai Teu nome é Santo Reina em terra Como tu reinas no céu Supra as nossas necessidades hoje Ajuda-nos a te obedecer Todo poder é teu Para sempre Depois Jesus contou uma história Um homem construiu sua casa Sobre uma rocha Veio uma grande tempestade Porque a casa foi construída Sobre a rocha Ela não caiu Outro homem construiu sua casa Sobre a areia Veio uma grande tempestade E porque a casa foi construída Sobre a areia Ela caiu com um grande estrondo As coisas que eu ensino para vocês São como a rocha Disse Jesus Pratique as minhas palavras E você será como o homem Que construiu a casa Sobre a rocha O furo no teto Cheia A casa estava cheia de gente Jesus estava na casa Ensinando e curando E todos queriam ver O furo no teto Alguns homens tinham um amigo Que não andava Eles acreditavam Que Jesus poderia curá-lo Então O carregaram Até aquela casa Em um mistério Eles não conseguiam entrar Pois a casa estava muito cheia Então Eles subiram As escadas Até o teto E começaram A abrir Todos na casa Olharam para cima Admirados Os homens baixaram Seu amigo Pela abertura Até o meio Da multidão Bem na frente De Jesus Eles achavam Que Jesus Ia curar Seu amigo Ao invés disso Jesus lhe disse Seus pecados Estão perdoados Alguns líderes religiosos Ficaram muito Aborrecidos Somente Deus Pode perdoar Os pecados Resmungaram eles O que é mais fácil Perguntou Jesus Perdoar os pecados Ou fazer este homem andar Para mostrar a vocês Que eu tenho autoridade de Deus Para perdoar os pecados Vou curá-lo também Levante-se Pegue sua esteira E vá para casa Disse Jesus Ao homem E foi o que ele fez Seus amigos E todas as outras pessoas Ficaram muito alegres Então a casa Ficou cheia Cheia de louvor A libertação Jesus e seus discípulos Atravessaram o mar da Galiléia Eles encontraram um homem Com um espírito maligno Que vivia em um cemitério Ele gritava muito E se cortava com o pé Jesus mandou o espírito sair Não me torturem Jesus Ele gritou Meu nome é Legião Ele disse Há muitos espíritos malignos em mim Bem Vocês vão sair dele Disse Jesus Vocês não tem escolha Os espíritos ficaram com medo Havia uma grande manada de porcos ali perto Então nos mande para os porcos Jesus deixou que os espíritos entrassem nos porcos A manada inteira se precipitou de um despenhadeiro para dentro do lago e se afogou As pessoas que cuidavam dos porcos Jesus contaram a todos os moradores da cidade O que tinha acontecido Os moradores vieram até o cemitério Eles viram que Jesus havia curado o homem As pessoas ficaram com medo E imploraram que Jesus fosse embora O homem queria ir com Jesus Mas ele respondeu Fique aqui Conte a todos o que eu fiz O homem fez isso E todos se maravilharam Hora de levantar Jairo, um líder em sua comunidade Se ajoelhou aos pés de Jesus Minha filhinha está morrendo Exclamou ele Se você colocar suas mãos sobre ela Sei que ela viverá Jesus e Jairo estavam cercados por uma grande multidão Alguns empregados de Jairo os encontraram ali Sua filha já está morta Disseram eles Não tenha medo Disse Jesus Creia e sua filha será curada Ao chegarem na casa de Jairo Encontraram pessoas chorando pela menina Por que estão chorando? Jesus perguntou A menina não está morta Mas apenas dormindo As pessoas riram de... Jesus e três de seus discípulos Pedro, Tiago e João Entraram na casa com Jairo e sua esposa A menina estava deitada Exatamente como todos haviam dito Jesus pegou na mão dela Então, ele falou Levante-se, menina E ela se levantou Ela até andou pelo quarto Jairo e sua esposa Jairo e sua esposa ficaram maravilhados Jesus pediu a eles Que não contassem a ninguém O que ele havia feito Agora Disse Jesus Acho que esta garotinha Precisa comer alguma coisa O grande piquenique Jesus tinha acabado de ensinar Todo mundo estava com fome Mande que saiam para comprar comida Disseram seus discípulos Mas Jesus queria demonstrar Que eles podiam confiar em mim Por que vocês mesmos não os alimentam? Jesus perguntou Seria preciso o salário de um ano todo Para comprar pão para tanta gente Disseram seus discípulos Quanta comida vocês têm? Perguntou Jesus Há um menino aqui Disse André Que tem cinco pães e dois peixinhos Jesus sorriu Perfeito Diga ao povo para sentar na grana Então, as pessoas se sentaram na encosta da colina Jesus agradeceu a Deus pelos pães e peixes Em seguida, partiu-os em pedaços para os discípulos distribuir Os discípulos de Jesus deram pão e peixe para toda aquela multidão Havia cinco mil homens e também muitas mulheres e crianças Todos comeram tanto quanto quiseram Depois disso, os discípulos recolheram o que sobrou Eram doze cestos cheios vindos de apenas cinco pães e dois peixes Todos aprenderam que podiam confiar em Deus para cuidar deles De volta ao lar Por que Jesus passa tempo com pessoas que fazem coisas ruins? Os líderes religiosos se perguntavam Então, Jesus contou uma história sobre o amor de Deus Aconteceu assim Um homem tinha dois filhos O filho mais novo pediu a parte da herança que receberia quando o pai morresse De coração partido O pai deu a ele a metade de seus bens O filho mudou-se para um país distante Ele gastou todo o dinheiro E teve que trabalhar alimentando porcos Ele passava tanta fome Que desejava comer a comida dos porcos Os servos do meu pai vivem melhor do que isso Pensou ele Vou voltar para casa e confessar que pequei contra ele e Deus Talvez ele me aceite como um dos seus céus O filho voltou para casa Ele ainda estava longe quando seu pai o avistou Correu até ele e o abraçou Eu não sou digno de ser seu filho Disse o rapaz ao seu pai Traga a minha melhor roupa para meu filho O pai disse aos empregados Coloquem um anel em seu dedo Preparem o bezerro mais gordo Meu filho estava perdido Mas foi encontrado O filho mais velho ficou com raiva quando soube da festa Não é justo Ele reclamou Sou fiel trabalhando aqui e não ganho nada Ele desperdiça o dinheiro e ainda ganha uma festa Tudo o que é meu é seu Respondeu o pai Seu irmão estava morto Mas agora está vivo Ele estava perdido Mas foi achado O que mais podemos fazer Além de comemorar Um jumento e o rei Era a festa da Páscoa Jerusalém estava cheia de gente Quando Jesus chegou ao Monte das Oliveiras Bem próximo de Jerusalém Ele pediu a dois de seus discípulos Que encontrassem um jumento Eles encontraram o jumento E lançaram seus mantos sobre ele Jesus montou-o no jumento Cumprindo a profecia bíblica que diz Jerusalém Aqui vem seu rei Montado no jumento Jesus entrou em Jerusalém Montado no jumento Muitas pessoas lembravam de seus milagres E se juntaram a ele Eles colocavam seus mantos e ramos de palmeira No caminho a sua frente Para honrá-lo Eles tinham esperança de que Jesus Fosse o salvador prometido de Deus Então gritaram Osana Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Bendito seja o rei de Israel O mundo todo está seguindo Murmuraram os fariseus Diga que se calem Jesus Mesmo que todos parassem de gritar Jesus respondeu As pedras ainda me louvariam O jantar de despedida Jesus curou pessoas doentes E alimentou pessoas famintas Ele amava os rejeitados E ensinava a todos sobre o reino de Deus Mas alguns líderes religiosos Eles não gostavam do que Jesus dizia E tinham inveja dele Eles odiavam tanto a Jesus Que decidiram que ele deveria morrer Eles deram 30 moedas de prata Para que Judas Um dos discípulos de Jesus O traísse e entregasse Jesus e seus discípulos Celebravam a festa da Páscoa Enquanto comiam Jesus disse com tristeza Um de vocês vai me trair Surpresos? Cada um deles respondeu Eu não, senhor É verdade Disse Jesus Um de vocês Alguém que está comendo aqui Vai me trair Eu não, senhor Disse Judas Você sabe o que é Jesus respondeu Vá, faça isso depressa Então Judas saiu Jesus tomou o pão E agradeceu a Deus Ele o partiu Deu para seus discípulos E disse Lembrem-se de mim ao comerem Este é o meu corpo Entregue por vocês Então Jesus tomou um copo E agradeceu a Deus por ele Bebam todos Disse ele Este é o meu sangue Derramado para que seus pecados Sejam perdoados Quando terminaram de comer e beber Jesus e seus discípulos cantaram um hino Depois foram ao jardim do Getsemane para orar No jardim Depois de comerem juntos Jesus disse aos seus discípulos Esta noite Vocês vão me abandonar Eu não Disse Pedro com firmeza Eu jamais o abandonarei Jesus suspirou Antes do galo cantar pela manhã Você dirá três vezes que não me conhece Eu morrerei com você Antes de fazer uma coisa dessas Bradou Pedro Quando chegaram ao jardim do Getsemane Jesus pediu aos seus discípulos Que orassem com ele Os discípulos estavam cansados E adormeceram Jesus orou sozinho Jesus sabia que seus inimigos queriam que ele morresse Ele também sabia que a morte Era o plano de Deus para ele Mostre-me se há outra maneira Ele orou Caso contrário Farei o que me pedem De repente Uma luz brilhou Ouviu-se gritos E todos acordaram Uma multidão zangada Se aproximou Enviada pelos líderes religiosos Daquele tempo Judas beijou Jesus Para mostrar Qual homem deveria ser Sou eu Disse Jesus Quando ele disse isso Eles recuaram E caíram no chão Então Jesus se entregou Eles o prenderam E levaram até os seus líderes A maioria dos discípulos De Jesus fugiu Mas Pedro Seguiu de longe Ele esperou num pátio Para ver o que ia acontecer Você não estava com Jesus? Alguém perguntou Assustado Pedro disse Não Duas outras pessoas Perguntaram a mesma coisa Vocês estão errados Pedro disse Eu nem mesmo conheço esse homem Pedro negou Jesus Três vezes Quando ouviu o galo cantar Ele chorou amargamente Está concluído Alguns líderes religiosos Disseram ao governador Pilatos Que Jesus era perigoso Pois queria ser rei Pilatos perguntou a Jesus Isso é verdade? E Jesus respondeu Eu sou o rei Mas não deste mundo Jesus é inocente Disse Pilatos Não há motivo para matá-lo Eu o soltarei Mas a multidão Começou a gritar Pátio Então Pilatos mandou seus soldados Baterem em Jesus Eles enfiaram uma coroa De espinhos em sua cabeça E o fizeram carregar Uma cruz de madeira Morro acima No alto do monte Os soldados romanos Pregaram os pés E as mãos de Jesus Na cruz Eles fincaram a cruz no chão Jesus foi crucificado Entre dois criminosos Ao meio dia O céu escureceu Os amigos de Jesus choravam Alguns líderes religiosos riam E zombavam dizendo Você salvou outras pessoas Por que não salvo a si mesmo? Pai Perdoa-lhes Disse Jesus Quando Jesus estava para morrer Ele fechou os olhos E disse Está concluído Ele havia completado a obra Que veio realizar Por causa do seu grande amor Um dos discípulos de Jesus Chamado José Colocou o corpo de Jesus Num túmulo novo E rolou uma grande pedra Na entrada Um longo e triste dia Havia chegado ao fim Um domingo feliz Domingo pela manhã Algumas mulheres foram ao túmulo Para perfumar o corpo de Jesus Elas sabiam que o túmulo Estava fechado com uma grande pedra E estavam pensando Como tirar Quando elas chegaram A pedra já tinha sido tirada O corpo de Jesus Tinha desaparecido E havia anjos no túmulo Jesus está vivo Disseram os anjos Vão contar aos discípulos dele As mulheres contaram aos discípulos Pedro e João Correram para o túmulo de Jesus Para ver se era isso mesmo Só encontraram os panos Com que Jesus foi enterrado E voltaram para casa confuso Mais tarde Os discípulos reuniram-se numa sala Eles conversavam Sobre o que estava acontecendo Quando, de repente Jesus apareceu Eles ficaram apavorados Não fiquem preocupados Disse Jesus Vejam minhas mãos E pés Sou eu mesmo Toquem em mim Vocês não poderiam tocar Se eu fosse um fantasma Fantasmas não comem Mas eu estou com muita fome Então Jesus comeu um pedaço de peixe E depois começou a ensiná-los As escrituras são claras Disse ele O Messias deveria sofrer e morrer E depois ressuscitar dos mortos Agora Anunciem ao mundo o que vocês viram Que todos saibam Que os seus pecados Podem ser perdoados Se eles se voltarem para Deus Isto é possível Por causa do que eu fiz Nas nuvens Chegou a hora de Jesus voltar para o céu Antes Ele levou seus discípulos Para uma montanha na Galiléia Eis o que eu quero que vocês façam Disse Esperem em Jerusalém Até receberem o Espírito Santo que prometi Em seguida Falem de mim para todos Vão de Jerusalém para a Judéia Para a Samaria E depois Para o resto do mundo Façam muitos discípulos Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Ensinem a eles Tudo o que vocês aprenderam comigo Sempre estarei com você Depois de algum tempo Ensinando essas coisas Jesus voltou para o céu Ele foi subindo Até desaparecer numa nuvem Seus discípulos ficaram observando Ficaram ali Olhando para os Dois homens vestidos de branco Apareceram Jesus foi para o céu Explicaram Ele voltará Da mesma forma que foi Assim Os discípulos obedeceram a Jesus E foram para Jerusalém Um presente de Deus Judeus de todo o mundo Estavam em Jerusalém Para a festa de Pentecostes Os seguidores de Jesus Estavam lá também Eles estavam reunidos Esperando pelo presente Que Jesus havia prometido a eles No meio da festa O presente de Deus chegou Começou com um som Como de um vento muito forte Que encheu a casa Onde eles estavam esperando Depois Algo que parecia fogo Pousou sobre cada um deles Todos naquele lugar Ficaram cheios do Espírito Santo de Deus E ele lhes deu poder Para falar em outras línguas Judeus vindos de outras partes do mundo Os ouviram E ficaram admirados Estas pessoas estão falando Nossas línguas Disseram E anunciam as coisas maravilhosas Que Deus tem feito Este é o presente de Deus Explicou Pedro Foi prometido Há muito tempo Ele vem a nós Por meio de Jesus O Messias Vocês o crucificaram Mas Deus o trouxe De volta à vida O que devemos fazer? As pessoas perguntavam Com tristeza Arrependam-se do mal Disse Pedro Creiam em Jesus Cristo Ele perdoará os seus pecados E lhes dará seu Espírito Santo Naquele dia Três mil pessoas foram batizadas Elas foram apenas As primeiras De muitas que viriam A crer em Jesus Como o seu Salvador Nem prata Nem ouro Pedro e João Foram ao templo Havia um homem ali Na porta formosa Que nunca havia Andado antes Ele mendigava Pedindo dinheiro Às pessoas Vocês me dão um trocado Ele pediu a Pedro E João Os dois discípulos Olharam para o homem Eles não tinham dinheiro Mas tinham algo Muito melhor Para oferecer A eles Olhe para nós Disse Pedro O homem achou Que lhe daria um dinheiro Não tenho prata Nem ouro Disse Pedro Mas tenho outra coisa Que lhe darei Com alegria Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Disse Pedro Ande Pedro segurou A mão do homem E seus pés E tornozelos Se firmaram O homem se levantou E começou a andar Ele acompanhou Pedro E João ao templo Em pouco tempo Ele não estava Apenas caminhando Ele pulava E louvava a Deus As pessoas O haviam visto Na porta Elas sabiam Que ele Era paralítico De nascença No entanto Ali estava ele Andando Pulando E agradecendo A Deus Todos Ficaram Impressionados Pedro contou Ao povo Sobre aquele Cujo poder Havia curado O homem Ele falou De Jesus Quando ele Terminou De falar Muitos Decidiram Seguir A Jesus Também Inimigo Agora amigo Saulo era um homem religioso Um fariseu Ele achava Que qualquer um Que acreditasse Em Jesus Estava espalhando Uma mentira E deveria ser Colocado na prisão E até mesmo Condenado A morte Saulo ia Para Damasco Para prender Os seguidores De Jesus De repente Uma luz Brilhante O cercou E ele Caiu No chão Uma voz Lhe disse Saulo Por que você É tão cruel Comigo? Quem és tu Senhor? Perguntou Saulo A voz Respondeu Eu sou Jesus A quem você Está perseguindo Vá para Damasco Lá Você será Instruído Sobre o que deve Fazer Saulo levantou-se Ele estava Cego Então Seus amigos O levaram Para uma casa Em Damasco Saulo Esperou lá Por três dias Ele não comeu Ele não comeu E nem bebeu Enquanto isso Jesus apareceu Numa visão A Ananias Um de seus seguidores Em Damasco Jesus disse-lhe Para ir visitar Saulo E orar Para que ele pudesse Enxergar novamente Mas Saulo está prendendo Seus seguidores Disse Ananias Tremendo Eu sei Disse Jesus Mas eu escolhi Saulo Para falar de mim No mundo inteiro Ananias foi orar Por Saulo Jesus me enviou Disse ele Para que você Possa enxergar E ser cheio Do Espírito Santo Saulo pôde ver De novo E em seguida Ele foi batizado Jesus transformou Saulo Ele deixou De ser o homem Que perseguia Os cristãos Saulo se tornou Um líder Na igreja E falava A todos Sobre Jesus Até seu nome Foi mudado De Saulo Para Paulo Venham todos Cornélio era um oficial Do exército romano Ele morava na cidade De Cesareia Ele e sua família Respeitavam a Deus Eles não eram judeus Eles eram gentios Cornélio teve uma visão Um anjo Disse a ele Deus ouve suas orações E sabe que você Ajuda os pobres Envie homens A cidade de Jope Para buscarem Pedro Cornélio Obedeceu Ah Em Jope No dia seguinte Pedro estava no terraço Orando Numa visão Um lençol enorme Desceu do céu Ele estava cheio De animais Uma voz disse Mate e coma Pedro Eram animais Que os judeus Não deviam comer Eu não posso Comê-los Respondeu Pedro Se eu digo Que você pode comer Respondeu a voz Então está tudo Foi então Que os mensageiros De Cornélio Chegaram Assim Pedro e alguns Outros foram Com eles A Cesareia A casa de Cornélio Estava cheia De amigos E familiares Ansiosos Para ouvir Pedro Falar Deus me mostrou Numa visão Que aceita as pessoas De todas as nações Jesus veio para todos Ele é o Senhor De todos Ele curou os enfermos E libertou os oprimidos Ele foi crucificado E ressuscitou Dentre os mortos Todo aquele Que confia nele Será perdoado De seus pecados O Espírito Santo Veio sobre eles Assim como em Pentecoste Pedro os bate Viajando por Jesus Paulo sabia Que Deus o enviara Para falar de Jesus Aos gentios Então ele fez Três viagens Pela Síria Turquia E Grécia Muitas pessoas Creram em Jesus E começaram Igrejas Em toda a região Anos depois Paulo voltou A Jerusalém Os líderes religiosos Daquele tempo O prenderam Porque ele falava Sobre Jesus Uma vez que Paulo Era cidadão romano Ele pediu Para ser julgado Em Roma Paulo foi enviado Paulo foi enviado a Roma Num barco Seria uma longa E lenta viagem Por que não esperamos Em Creta Até a temporada De tempestades passar Sugeriu Paulo Mas o capitão Decidiu seguir viagem Veio uma grande tempestade Veio uma grande tempestade Todos acharam Que iam morrer Um anjo disse a Paulo Que todos se salvariam Que todos se salvariam E que ele chegaria em Roma Paulo contou Isso aos outros Alguém avistou terra Os marinheiros planejavam Abandonar o navio E deixar os outros morrer Paulo nos advertiu Vocês só sobreviverão Se todos ficarem juntos a bordo O barco bateu em uma ilha Chamada Mal Os soldados tiveram medo De serem punidos Se os prisioneiros escapassem Então Eles decidiram matá-los Mas o comandante gostava de Paulo E ordenou que seus homens Os deixassem viver Eles chegaram exaustos na praia Assim Como Paulo havia dito Todos sobreviveram O governante de Malta Os recebeu O pai dele estava doente Quando Paulo orou por ele Deus o curou Eles embarcaram em outro navio E foram para Roma Paulo ficou preso numa casa E dali Escreveu cartas para as igrejas Que havia iniciado Algumas dessas cartas Se tornaram parte da Bíblia Uma promessa eterna João era discípulo de Jesus Um dia Jesus apareceu a ele Em uma visão Brilhando como o sol Não tenha medo Disse Jesus Eu morri Agora Eu vivo para sempre Então João viu um novo céu E uma nova terra A nova criação Prometida por Deus O primeiro céu E a primeira terra Desapareceram E o mar sumiu Depois João viu a cidade Santa de Deus A nova Jerusalém Ela descia do céu Era linda Como uma noiva No dia do seu casamento Pronta para encontrar-se Com seu esposo Então João ouviu uma forte voz Que vinha do trono de Deus Dizendo Agora A morada de Deus Está entre o seu povo E com eles Deus habitará No novo céu E na nova terra Não haverá mais lágrimas Porque não haverá mais dor E ninguém morrerá Estas coisas já passaram E se foram para sempre Então Veio uma voz do trono E disse Eu sou o princípio E o fim Aquele que tem sede Venha E eu lhe darei Da fonte Da água Da vida Meu novo mundo É para meus filhos Aqueles que são fiéis a mim Estou fazendo novas Todas as coisas Isto é verdade Você pode acreditar Eu sou o princípio 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 Obrigado.